Ela por cima ela que cura E por louco da vó só já deita a pinha na tua cara Tô ligado que ela vó sauda e te arrebenta Muito santa djanto 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 djanta noite inteira knowledge didjanto djanto djanta knowledgepher omdjanto djanto 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 djanta notiteira obopopopopopopopopossopiritan Toma cacete munceda Candice funceda Toma cacete muncedo Paciente Muceta Paciente Muceta Paciente Muceta Música